Foi inaugurada ontem a terceira etapa do Calçadão da Avenida Noé Mendes, na região do Grande de Seu. O local agora tem jardins, academias populares, pistas de cooper, ciclismo, dentre outros. A Natália Carvalho esteve lá e acompanhou e conta pra gente agora. Fim de tarde, o Calçadão lotado. Crianças, idosos, famílias aproveitam para fazer caminhada, andar de bicicleta e se exercitar. A terceira etapa do Calçadão da Avenida Noé Mendes foi inaugurada. São quase 5 quilômetros de extensão que já pode ser aproveitado pelos moradores da região do Grande de Seu. Foram instalados jardins, academias populares, pistas de cooper e ciclismo, entre outros locais de convivência comunitária que por aqui, aprovados pela comunidade. Achei ótimo, maravilhoso. Era muita sujeira aí, tá limpo agora, é bom pra gente caminhar. Quem vai trabalhar cedo fica bem melhor. Ninguém andava, não tinha movimento, era considerado perigoso. Não tinha nada aqui, nada. Acho que é uma boa atração pra todo mundo. Dá a questão da saúde também. Eu vejo muita gente de idade quando eu passo aqui todo dia. É coisa boa pra todo mundo. Agora tá bom pra andar de bike, então? Tá bom pra andar de bike, pra passear com a família, tá bom pra fazer tudo aqui. A gente faz recaminhada, né, faz recuper, né. Pra quem gosta de esporte, ficou maravilha, né. Agora tem que policiar o governo, o prefeito, os vagabundos, né, os meliantes pra questão dos refeitores. Eles sempre desatacam, levam, né. Mas ficou muito bom, muito legal. A segurança também foi pensada. Um posto da Guarda Civil Municipal deve ser instalado para a tranquilidade de quem frequenta o local. A gente esteve junto com a Guarda Municipal e o prefeito, determinação do prefeito, doutor Pessoa, que vai prontamente, atendeu também a população nesse quesito da segurança pública, de colocar um posto da Guarda Municipal aqui. E não para por aí. A gente também teve uma reunião, tive com o coronel Edvaldo Max, superintendente do S-Trans, juntamente com o prefeito doutor Pessoa, reivindicando câmeras de segurança e de monitoramento através do S-Trans. E ele prontamente também vai nos atender. Então, ainda esse mês, queremos estar 100% seguros com a Guarda Municipal aqui para fazer a segurança das pessoas que frequentam o calçadão da Noementes. Esporte, lazer, passeio desse gigantesco, 5 quilômetros ou até mais de 5 quilômetros, que estava encalhado em administração passada. Agora não. Nós pegamos, nós nos aproximamos mais. Não foi por falta de dinheiro, foi por falta de atitude. Não podemos viver só do trabalho. E aqui nós estamos oferecendo para essa grande região do Grande Seu, esse espaço significativo, grande, para o povo se divertir. Para celebrar, uma programação totalmente gratuita, que animou o público com aula de zumba e bandas locais. Uma oportunidade única também para os pequenos empreendedores garantirem uma renda extra na venda de comidas e bebidas no local. Dia a dia, a gente compra na hora as coisas e faz no mesmo dia. O que a senhora achou do calçadão? Muito bom. Como é que está a expectativa de venda? Eu estou esperando que seja bom. A senhora pretende vender aqui também no calçadão? Pretendo. Olha só que legal, né? O sexto dessa galera aí foi animado. Até eu estava dançando um forrozinho aqui nos bastidores, gente, enquanto a matéria estava sendo exibida para vocês. E o sabador também pode ser lá nessa região do Dirceu, né, Ana Paula? Uma excelente opção de lazer. Uma estrutura muito boa, né? Dá para praticar exercícios, curtir com a família. Com certeza. Por do sol, né? Porque esse horário é meio-dia. Não, não dá certo. Mas quando for no final da tarde, você que quer aproveitar algum lugar, passa lá no Dirceu que tem essa opção maravilhosa. E foi a Natália Carvalho que assinou essa reportagem. Parabéns, Natália.